Boas malta, no episódio de hoje vamos fazer um efeito visão noturna, ok? Que nos vai permitir ver no escuro, agora está tudo muito escuro, não conseguimos ver nada, ok? Eu tive a adicionar uns carritos, uns postos de eletricidade, mas mesmo assim, para este lado então não se vê nada. Portanto, vamos fazer um efeito visão noturna. Portanto, vamos abrir o nosso third person blueprint. Eu já escolhi aqui uma tecla, escolhi o N, vocês escolham vocês, escrevam N Keyboard e escolhi a tecla N, ok? E adicionei um flip-flop, portanto, flip-flop, este aqui, ok? Liguem os dois. E agora vamos fazer, vamos selecionar aqui a follow camera, ok? Vamos selecionar a follow camera e vamos fazer add e vamos fazer post process. Vamos adicionar, vou-lhe chamar night vision, ok? Compile and save. Agora que temos o nosso post process night vision dentro da nossa follow camera, vamos pegar na câmera e vamos buscar set post process settings. Set, não é get, é set. Ok? E vamos ligar o follow camera às duas. E vamos ligar este no A e este no B. Portanto, aqui é onde vão estar as definições normais, as que temos agora. Portanto, temos tudo por defeito. E aqui vão ser as definições que nós vamos meter para night vision. É aqui que vamos alterar as definições. Portanto, o que eu vou fazer é promover a variável, vou-lhe chamar night vision, vou-lhe chamar pp, pp night vision. E neste, vou promover também a variável e vou-lhe chamar pp normal. Vou criar uma categoria nova chamada night vision. Ou night vision pp. E vou meter este aqui dentro também, só para ficar mais organizado. Também tenho que organizar este aqui em baixo depois, ok? Portanto, temos duas variáveis, pp normal e pp night vision. Compile e pp. Portanto, temos as nossas duas variáveis, night vision e normal. A normal não vamos mudar nada, vamos deixar tudo normal, como o nome indica. E no night vision é que vamos mudar aqui algumas coisinhas. A primeira que vou mudar, vou procurar aqui, vai ser o tint. E vai ser o... Scene Color Tint. E vou escolher o nosso verdinho de night vision, o clássico. Ok? Isto depois podemos mudar se não gostarmos de como está, mas vou mudar, ok? O próximo que vou mudar vai ser o exposure. E aqui, este valor, exposure compensation, isto é que vai ser o valor que nos vai deixar ver mais. Portanto, eu vou escolher um valor de 7. É este valor que nos vai deixar ver no escuro. Este é o valor mais importante. Aliás, a partir daqui, todos os outros valores não são obrigatórios, não é? São opções vossas, que eu vou adicionar só para dar um efeito mais realista. Ok? Portanto, se quiserem só mudar este, podem só mudar este. Já vêm e com aquele tinto verde. Mas, e podem alterar o valor, pode não ser 7 para vocês, pode ser 10, pode ser 15. Portanto, experimentem, ok? E a partir daqui, é opcional. Vamos agora à procura do Grain. Film Grain Intensity, eu vou dar um valor de 0.7. Ok? E vou procurar a vinheta e vou-lhe dar um valor de 0.6. O Grain é, como o nome indica, é o grão, não é? Vai aparecer uma espécie de um grãozinho, como as câmaras Night Vision normalmente parecem que têm, assim, um grãozinho na imagem. E a vinheta é aquela circunferência que normalmente tem à volta das câmaras uma circunferência preta. E isto é a intensidade dessa vinheta. Vou também definir o Bloom Intensity. Vou meter o Bloom a 1. Ok? Agora, comentem isto. Portanto, selecioneem tudo e carreguem no C de Cão, no teclado e comentem, como eu fiz, só para saberem o que é o quê. Vamos testar. Estou no nosso nível. Vou carregar na tecla N. Está Night Vision ativa. Ok, que aqui dentro está muita luz, portanto fica assim muito claro. Se eu for aqui para o escuro, onde não há luzes, já consigo ver tudo o que está aqui dentro. Se desligar, não vejo nada. Ligar. Vejo, temos aqui a nossa garagem. Ok? Que também não tem luz. E está tudo a funcionar. Ok? Espero que tenham gostado. Mais um episódio. Rebentem aí com esse botão do like. Subscrevam para eu poder... Para me dar motivação para eu fazer mais vídeos. Ok? A Waiting List do Patreon está aí a bombar. Portanto, juntem-se à Waiting List do Patreon. Que o Patreon vai sair em breve. Ok? Espero que tenham gostado e que funcione o vosso jogo. Um abraço. Fiquem bem.